Tem a ver com o que o senhor disse uma vez. O juiz não faz justiça, mas é responsável pela aplicação da lei. O maior equívoco da civilização moderna é nos fazer crer que a lei é justa. O problema é que as leis e a noção de justiça são estabelecidos por um grupo de pessoas cujo único objetivo é o de manter o poder. O que eu quero dizer é... Eu posso esmagar uma borboleta e pisar nela até matar, e isso não é ilegal. Agora, se essa borboleta pertencer a uma coleção inestimável de algum bilionário, eu posso ir preso. O que se julga não é o ato em si. A lei não nos protege de uma agressão. A lei só intervém se o fato aberrante ameaça a estrutura do poder. Não, obrigado. Vivemos em uma anarquia, e parece que ninguém percebe. Todos os...